Quero chegar aí na parada do pulo do gato Diz a lenda, diz a lenda É verdade É, diz a lenda, que às vezes é verdade agora Porque todo mundo fala, blá 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 Que de repente, o pessoal foi comprar o calcete dele Foi comprar o telemarketing dele E ele sentou na mesa As pessoas comentam, né? Você sentou na mesa e falou Olha, se quiser comprar, é 50 milhões Uma coisa assim que fala A história foi o seguinte É, conta a história Porque depois, se fosse porra Não aprendi uma lição na vida A história foi o seguinte Nunca diga o preço sem ouvir A história foi a seguinte Eu não tinha dúvida nenhuma Que se a gente não vendesse aquela empresa A gente ia quebrar alguns meses depois É impossível bater de frente com a MCI Telefônica Era enorme Tudo isso, era impossível E aí, a gente abriu uma negociação Com o Grupo Telefônica O Grupo Telefônica tinha uma empresa Chamada Stratel Que quando veio pro Brasil Virou Atento Que existe até hoje Né? As duas maiores empresas Eram Atento e Contax Do Grupo Telemar Aqui e a Telefônica de São Paulo Eles Eles fizeram uma proposta pra gente E a proposta Com aquela proposta Eu enlouqueci Eu enlouqueci Então foi verdade aquela história Aquela proposta Eu tinha certeza Eu tinha que pegar Era a única bala que tinha Ou vendia aquilo E tava bom Deram preço legal A gente tinha A gente O Unibanco Que era nosso sócio Já tinha O Corporate Finance do Unibanco Já tinha feito uma avaliação Da empresa Quanto a empresa Valia Valia Claro que quando abriu A negociação com eles A gente não disse quanto queria Ou deixou de querer Bem Um dia teve uma reunião Foi dia 23 Véspera de Natal Em São Paulo Na noite anterior O pessoal da Telefônica Veio de Madri Só pra essa reunião E voltava depois Sob o comando do Vila Longa Que era o todo poderoso Da Telefônica Na noite anterior Eu vou falar O número É Números Na noite anterior A gente foi fazer Eu e o Urquiza Fomos nos reunir Com o Pedro Moreira Salles Que era o dono Dono do Unibanco Moreira Salles É Que era nosso sócio E A gente mostrou Quanto O pessoal dele Do Unibanco Foi avaliado Foi avaliado Internamente Pra gente ter um número Pra gente ter um número Na mesa Sim, sim E nesse momento O Pedro Falou Imagina Você tem que vender Por 200 Tô botando números Tô botando números Você tem que vender por 200 Quando ele falou 200 Eu falei Você tá maluco O Pedro Ele não montou pra nunca O nosso negócio Vale 70 Como é que você quer Aí eu falei Pedro Você é dono do Unibanco Você Se não pegar Só o português O Pedro Muito bacana Ele Tranquilo Vai ser o número Que vocês toparem Mas Na minha opinião Você tem que peitar 200 Eu tava apavorado Eu sabia que o negócio Valia 70 Aham, claro Quando você fala Eu quero 200 O cara levanta e vai embora É que nem um carro Que vale 50 Vai embora Acabou Não tem negociação E eu Por mim já tava tudo certo ali No dia seguinte Chegou A gente foi pro Eusebio Matos Aquele Um prédio Preto que tinha ali Do Unibanco Na Marginal Pinheiros Sim, sim Do lado do shopping Do lado do Adorado E aí Na hora Entram umas 12 Ou 13 pessoas Todos espanhóis É Na reunião Aí que vem a coisa Quando eu vi Aí eles vieram Num avião Privado Pra essa reunião Iam voltar depois E na cabeceira Tinha um lourinho Suíço Que era do Credit Suisse Por causa do estatuto O cara ficava O tempo todo lá Fazendo Mexendo No computador Ah Quando eu vi aquilo Eu falei Ah Esses caras Pra decidir Vamos comprar esse negócio Pode falar Vamos nombrar o negócio Aí daqui a pouco O Paulo Miranda Que era o advogado Por parte da telefone Que era responsável É o único brasileiro Ali na mesa Além da gente O cara pegou Botou um número Num papel Bem mafioso E Passou pra mim Que tava na frente dele Parece filme Quando eu olhei Eu não sei o que que deu Ou é o dobro Não vendo nem fudendo Você falou É Aí o cara levantou a mão Ele fez assim Tá fechado Eu soube Conclusão Aí vendi a empresa É Agora Aí vem a história Mais engraçado Aí vem a história Que aí que vem A cereja do bolo Aí depois eles saíram Pra jantar Vendia a empresa Vendia a empresa Vendia a empresa Vendia a empresa Em 99 isso 99 a 2000 Vendia a empresa Mas peraí Aí só uma coisa Dos 70 Era abaixo dos 70 Não Presta atenção Presta atenção Final da história Ele fez um valor Ele fez um valor Que coincidia Com o valor Que a gente É matemática O cara pega o fluxo de caixa Traz uma taxa de desconto É matemática Você pode errar um pouquinho ali Então ele trouxe um valor Que A gente entendia Que valia aquilo Só que Com aquela quantidade De Espanhol Naquela mesa Eu não sei o que aconteceu O dobro O cara topou Foi um site Aí tu fazia o final da história O cara topou Não, beleza Aí vendeu uma empresa Tudo ok e tal Aí anos depois É muito Anos depois Sei lá 10 anos depois É 2010 2008 2009 Agora É Agora não 13 anos É Eu estou no Ball Harbor Em Miami Naquele restaurante Carpátio Ali Com o meu filho A minha mulher A gente entra Aí Eu vejo O Paulo Miranda Aquele Advogado Que era o Intermediador O interlocutor Tá Na primeira mesa Ali da entrada Aí eu Ô Paulo Tudo bom Ô senhora Como vai Tudo bem Tudo bom Ele com a família dele E tal E eu fui pra mesa Cara Eu ficava assim com a Renata Caramba Eu vou ali Cara Eu queria Eu perguntei Não Não trabalho Não trabalho mais Telefônica Há muito tempo Quando eu me compreendei Ele já falou Que não trabalhava Há muito tempo E tal Aí eu Puta Pergunta ou não Pergunta ou não Pergunta Aí que me Pergunta Curioso Aí eu levantei Juro Foi exatamente assim Eu levantei Ele tava na posição Que ele viu Que eu levantei Da mesa E vi na direção Da mesa dele Aí eu falei Paulo Posso te fazer Uma pergunta Ele 200 O Pedro sempre Teve certo Entendeu Caralho O cara tava certo Ele não deixou Nem eu Quer dizer Claro que eu não vendi Por isso Mas O cara pagaria Os 200 Que o cara falou O que que o A senhora Nessa história toda O que que ele aprendeu O que que Acho que O que foi divulgado Diz a lenda A senhora falou Meu irmão Nunca deu o seu preço Antes eu ouvi a proposta Sem ouvir a Porque Porra Era um exemplo Ele vendeu Por Um exemplo 50 E o cara Tinha 500 Pra Negociar até 500 Enfim Então assim O telemarketing Voltando Acabou o jantar Nessa hora Ele falou 200 Falou Sabe com o que Com a Renata Dava com a Renata Ele falou Renata vamos embora Começando nítico Mas é vivendo E aprendendo Claro É vivendo e aprendendo E graças a Eu vendi Aquela empresa Voltei pro Rio E quando eu voltei Pro Rio Tu vendeu E ficou milionário Com a compra É claro O preço Também foi um preço Podia ter feito mais Mas o que você vendeu Também Eu poderia ter feito Tudo aquilo Que eu não tive Oportunidade de fazer